O Ministério Público Federal investigou uma operação da Polícia Civil que apreendeu lote de armamento pesado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 60 armas de guerra foram interceptadas sem participação da Polícia Federal. O MPF instaurou um procedimento para investigar criminalmente uma eventual conduta irregular na atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A possível ilegalidade teria ocorrido na apreensão de uma carga ilegal no terminal do Aeroporto Galeão, área de controle que é da Polícia Federal. A operação que apreendeu 60 armas de guerra com diversas munições foi realizada na semana passada. Os fuzis automáticos estavam escondidos entre cargas com aquecedores de piscinas. O MPF quer saber por que a PF não participou dos trabalhos. Ao instaurar a investigação, os procuradores da República afirmam que o departamento presente nos aeroportos é uma das principais áreas de atuação da Polícia Federal e existe para prevenir e combater crimes como o contrabando e o descaminho, muitas vezes com repercussão internacional. Tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil do Rio de Janeiro devem prestar esclarecimentos sobre a operação em até cinco dias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que agiu para a preservação do interesse público e que vai se manifestar no processo judicial.